Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto No teu carnaval 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 O coração que me maltrata, o coração O mato que é bom, o fogo queimou Cadê o fogo, a água apagou Cadê a água, o coiteteu Cadê o amor, cadu, comeu E a cinza se espalhou E a chuva carregou Cadê meu amor, que o vento levou A salinha esposa não levou E diz, por que que eu também não fui feliz Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão Cadê meu caminho, a água levou Cadê meu rastro, a chuva apagou E a minha casa, o rio carregou E o meu amor me abandonou Voou, 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 voou Voou, voou, voou E passou o tempo e o vento levou Passarinho quis pousar, não deu, voou Porque o tiro feriu, mas não matou Passarinho me contem, então Me diz, por que que eu também não fui feliz Cadê meu amor, minha canção Que me alegrava o coração Que me alegrava o coração Que iluminava o coração Que iluminava a escuridão E a luz da manhã, o dia queimou Cadê o dia envelheceu A tarde caiu e o sol morreu E de repente escureceu E a lua então brilhou Depois sumiu no gril E ficou tão frio que amanheceu Passarinho quis pousar, não deu Voou, 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 voou Uh, 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 voou, voou Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só E vou livrar minha nota Como eu voto pra você Vou contar pra minha nota Como eu gosto de você Quanta gente existe por aí Quem fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de novo, já E no final não soprou nada Não tem nem nada Não tem nem nada Não tem nem nada E quem quer todas as notas M, F, S, L, A, C, D Fica sempre sem nenhuma Fica em uma nota só Fica sempre sem nenhuma Amém. 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 Tu sem sonhar é pensar que você Gosta de mim como eu de 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 você E aí 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL